Uma Ferrari para uso diário, pessoal, é exatamente essa a proposta da Ferrari Roma. Essa aqui 2021 com 2.500 km em garantia de fábrica na belíssima cor, grid, o Silverstone, todo pigmentado, bonito pra caramba, com interior cuio que eu vou mostrar pra vocês. E como eu comecei falando, contar um pouquinho da proposta desse carro, realmente a Ferrari desenvolveu a Roma, como o próprio nome diz e se deu o nome, por ser uma cidade cosmopolita, o carro também é cosmopolita. Então o carro, a propaganda de lançamento da Ferrari, mostra ela andando em calçamentos, em ruas irregulares, a pessoa indo pro trabalho, saindo pra jantar. Então realmente uma proposta aí de uso de dia a dia. Um carro confortável, mas com uma essência e com o DNA da Ferrari, que leva o motor, que é o motor base da F8, da 488, um V8 biturbo 3.9 de 620 cavalos, com 77 quilos de torque, 0 a 100, 3.4 segundos, e velocidade máxima de 320 km por hora. As linhas da Roma são bem diferentes das linhas da Ferrari, com uma fluidez de carroceria fantástica, o motor dianteiro, excelente altura do solo, então não raspa em nada. Aqui o desenho dessa grade frontal pra resfriar o motor é muito bacana, já mostrando aqui, ela tem a câmera 360 surround, as rodas forjadas, quando a gente fala em roda forjada, a roda é feita uma peça única de alumínio, então ela tem uma resistência muito maior a impactos, freios de cerâmica e carbono extremamente eficientes, então tem toda a construção concebida também pra se poder usar nas pistas. Lembrando que esse carro tem um diferencial super bacana, que elas são quatro saídas de escape e os abafadores da Roma em relação a F8 e a 488 são menores, então ela tem um ronco de fábrica mais grave do que a F8 e do que a 488. A linha do carro é muito, muito bacana, tá vendo todos os recortes, olha só o deck traseiro aqui saindo, fazendo um balançozinho, o difusor traseiro também dá esse efeito de sair do para-chote, tá vendo todo o contorno, é simplesmente maravilhosa, um estilo misto, cupê e GT, com essa detalhe para traseira, e o GT, um Gran Turismo, motor dianteiro com a frente maior. É muito, mas é muito, muito bonito, e a Roma, na cor cinza grídio Silverstone, uma das cores que mais encaixa no carro, por se tratar um carro com uma proposta de uso diário, então ficou um carro mais elegante, mais sofisticado, todas as cores são belíssimas, algumas mais esportivas, como amarelo, branco e vermelho, e algumas mais clássicas, mais elegantes e sofisticadas, com uma proposta aí de cor é gosto, igual eu falo, mas essa encaixa perfeitamente bem no carro. Detalhes em carbono de acabamento, vou mostrar aqui no porta-mala, que é um item extremamente interessante, alguns carros esportivos não tem muito porta-mala, esse aqui tem duzentos e um bocado de litros, para vocês terem ideia, aqui está sem a câmera, mas aqui está a sacolinha, vou jogar ela aqui para o fundo, para vocês verem, o porta-mala é bem grande, então está vendo, uma bolsa, do tamanho de uma bolsa normal de viagem, cabem aqui em torno de quatro, então dá para viajar legal e carregar muita bagagem. Aqui os opcionais, vários acabamentos, em carbono, Apple CarPlay, que é opcional esse carro, tem as rodas forjadas, round view, câmera 360, o a cor grid, o Silverstone, com interior cuio e nero, que é o preto, o aerofólio aqui, ele é embutido na traseira do carro, em altas velocidades ele sobe, também em carbono, e essa traseira dela é muito, muito bonita, gente, as linhas da Roma são lindas, 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 e agora chora no interior, que é uma combinação mais perfeita do que o grid Silverstone, e o interior cuio, gente, olha só, olha o contraste que dá, é muita elegância e sofisticação, a Ferrari também tem evoluído muito nos níveis de acabamentos, saindo daquela pegada que era motor e carroceria e câmbio, agora não, a gente tem muita alcantara, todo o painel tabeliê forrado em couro, alcantara para todo lado, desenho de bancos, olha só esse detalhezinho, deixa eu pegar o foco, do couro contornando todo o tabeliê e fazendo a junção na porta, está vendo as curvas, as linhas, as saídas de ar-condicionado, o sistema aqui do alto-falante, as grades são todas detalhadas, os bancos com memória, o painel todo digital, já nas novas tendências da Ferrari, e aqui já vai passando a informação, as informações do carro, olha que bacana, 2.000 aqui ó, 2.500 km, recém-revisada, volante em carbono, shift light até multimídia, vou ligar para vocês, aqui com um toquezinho, o painel vai fazendo toda a leitura, o shift light faz toda a leitura, acendem todas as luzes do carro, já multimídia, o sistema de GPS e navegação, aqui o manetino com 4 modos de condução, e todas as funções, tudo em touch, comandos por voz, limitador de velocidade, as teclas aqui de seta, e os pedal shifts gigantescos aqui, bem esportivos, em carbono, isso tudo é opcional, vou dar mais um toquinho, vou ligar o carro, já dá para disputar o ponto, o cold start, deixa eu pegar aqui fora, como eu disse, o sistema de apafadores desse carro, é diferente, então ela tem o ronco aí, mais grave, e uma coisa bacana, tradicional, vintage aqui, é o sistema de câmbio, em grelha, só que através de toque, eu vou selecionar, aqui para vocês o ré, e depois vou colocar no automático, vocês vão ver uma luzinha, um LED passando, mostrando a seleção, gente, é uma parada, é muito legal mesmo, aqui, deixa eu colocar novamente, no neutro, a câmera 360, lembrando que esse painel, ele é todo configurável, então você tem várias funções nele, o contra-giros dele, você muda, muda a cor dele, deixa eu tentar voltar, para a tela inicial, aqui, então você muda o fundo do tacômetro, o GPS passando na tela, e várias outras configurações, vamos entrar aqui, na multimídia, para vocês verem também, aqui, vamos lá, peraí que agora, eu estou apanhado, vamos ligar ela aqui, e cadê, pesquisar histórico, eu quero sair do GPS, tem hora que é assim, a gente não estuda o carro, antes de mostrar, aqui, vamos lá, ainda, opções de mapa, ainda estou todo no GPS, assentos, olha só, você tem o comando de assentos, aqui, o aquecimento, ajustes de banco, os comandos elétricos aqui, o extensor de perna, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, eu vou selecionar, aqui, e o extensor de perna, vai fazer, vai recolher aqui, olha, agora deu para ver, então ele estende, e recolhe, aqui, através do comando de tela, assim, como, as abas laterais do banco, ajuste de lombar, ajuste das outras abas, aqui de perna, os comandos de aquecimento, a função de multimídia do Apple CarPlay, e as funções de ar-condicionado, também, você tem toda ela na tela, com uma grafia muito, muito bacana, mesmo, então é isso aí, um pouquinho da Ferrari Roma, deixa eu desligar ela, e vou dar mais um girinho, então está aí, uma Ferrari, com a proposta de uso diário, com linhas maravilhosas, temos vendido bastante, vários clientes, estão extremamente satisfeitos, com a proposta do carro, que realmente, dá para se usar, no dia a dia, gente, e vamos falar, essa configuração, está de passar mal, está linda, 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 Grigio Silverson, uma das coisas que mais combina, com a Ferrari Roma, 2021, com apenas 2.500 km, em garantia de fábrica, disponível, para venda, na Avantgarde, mais uma novidade, com a Ferrari Roma, há 20 News, com a Tesla, Obrigado.